Quanto que custa esse jogo? Ele é de graça. Como assim é de graça? É de graça, é sério. O link tá no topo da descrição. Se você clicar, eu vou usar esse aqui no vídeo. Que da hora. Eu vou usar esse aqui no vídeo. Tem que ter que ter que sair de graça. E, Manos, é o seguinte. Decidi começar esse vídeo hoje com um teste. Não vou ser eu que vou começar jogando. Eu vi muitos comentários. Algumas pessoas falaram que esse jogo é muito bacana pra começar. Então, vou fazer o teste com a Giovanna. Pera aí. Ô, amor, cola aí. Bom, Manos, essa aqui é a Giovanna. E ela vai jogar hoje o Paladins, tá? A gente vai colocar só um pouquinho. Vou jogar. Eu vou preparar uma build com o Pip. Eu vou iniciar a partida e vou te dar depois. Porque já vai estar com a build montada. Porque eu acho que é a parte mais complexa. Vamos ver se ela consegue jogar bem. Vou arrasar. Depois eu mostro uma partidinha com a minha main. Eu descobri a minha main já no Paladins. Eu tô muito feliz. Sabe que é uma main? É o homem da mulher. Não, é o main character. É o personagem principal que eu jogo no joguinho. Vou colocar ela pra jogar e vamos ver o que vai acontecer. É o seguinte, amor. Aí você tá no começo, tá esperando. Quando começar ele vai subindo um cavalinho lá. Pera aí, tá tendo pra perder o dedo. É, vai lá. Ó, vai sair um cavalinho, você tá vendo? É aquele capturar mesmo ali. Isso mesmo. Você vai naquela direção. Tá? Segue, segue os brothers. Sabe o que tá me lembrando? Lembra tipo um LOL, só que mais bonito. É, ele é um MOVA. Ele é um FPS MOVA. Então ele tem essa parada de build. Eu fiquei comprando os itens lá de novo. Tem essa pegada mesmo. Você morreu já, sério. Eu não falei que eu era boa. Vai amor, mata esse mato e gorda amor. Tô tentando. Não, nossa, deixa o cara fugir não, tá mentira. Meu, que da hora esse jogo, muito legal. Boa, boa, boa. Põe, 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 põe. Olha aí. Vai matar. Boa cara, continua dando dano que você vai encher a ult. Vai, não morre, não morre, não morre, não morre. Meu, você tá atirando do céu. Vai agora, usa a ult. Usa a ult da cartaruga. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Desipito, desipito, mata ele. Boa, boa, boa. Ai amor, me misturou, foi fácil. Aê. Tem mais round, mas chega, né? Chega, tô aqui. Como, por que chega? Não, chega, tô com dor no cara só que eu vou jogar. Eu vou ensinar os meninos a jogar e tal. Quanto que custa esse jogo? Ele é de graça. Como assim é de graça? É de graça, é sério. De graça, tipo de graça? De graça, tipo de graça. Não acredito, sério meu. É? Puta, o que você não baixa pra mim? Baixar no notebook pra você? É, baixar no notebook. Tá bom, baixa depois. Sacanagem, nem pra me avisar antes. O que? Que o jogo é legal, que é de graça. E que o link tá no topo da descrição. Você clica, eu vou usar isso aqui no vídeo. Que da hora. Eu vou usar isso aqui no vídeo. O link também tá de graça. Enfim, agora eu vou pro gameplay sério, né? Muito obrigado pela sua participação aqui. Me chama de novo, eu quero jogar isso. Não, tchau. Então vamos lá, queridões. É o seguinte, eu criei o pacote incentivo pra ela. É isso aí. Você que me ajuda o jogo, dá um pause aí. Dá uma olhada no que eu coloquei e tal. E ver se ficou legal. Eu gostei de jogar assim, inclusive. É o personagem que eu mais tô jogando. É a Cassie. Ela é muito maneira mesmo. Ela tem um dano muito alto. A arma dela atira consideravelmente rápido. Ainda mais depois que eu dou o rolamento. Não me engano, na minha build ele deixa o tiro um pouco mais rápido. Enfim, vamos pra uma partida agora. Seja jovem. Vamos jogar agora. Bora! Valer, jovens. Só vamos se preparar aqui. Mano, eu tô num streak de vitória maneiraço. No Paladins, todo dia que você joga, né? Você tem o desafio lá de três vitórias por dia. É bacana que você sempre passa essas três vitórias. E eu já tô fazendo algumas daquela partida ali com a gente. Depois eu acabei terminando a partida e deu pra ganhar ainda. E agora vamos ver se a gente ganha, ó. Ó a minha roupa da Cassie. Que foda. Esse cavalo em chamas. Olha isso. Que coisa bonita, meu Deus. Vamos embora, cuzão. Segurar geral. Eu ainda não joguei com todos os personagens, mas o que eu joguei... Eu joguei, mano. Eu joguei com o maluco... Nossa, eu odiei o personagem que eu joguei. Minha nossa senhora. Vamos lá, deixa eu dar um... Tem cara dando bala dos dois lados aqui. Eu não fiz a build inicial, gente. Eu não comprei o primeiro item. Cacete, que mula. Tô distraído com o jogo aqui e não comprei e não fiz a build. Pega o ponto, pega o ponto. Dane-se. Os caras tentando pegar as costinhas aqui, a gente vai pegando ponto quanto isso. Esse mapa aqui é muito difícil de pegar tudo. Porque vem cara de todos os lados. Beleza, deu pra segurar aqui. Ela é maneiraça, porque dependendo da situação, você consegue pegar nas costinhas. Ai, caraca. Deu pra matar ainda. Tô empurrando a carga. Tá, é bom que na próxima rodada eu passei. Se eu jogar bem, sem fazer... Mano, eu não comecei a montar a build, velho. Fiquei distraidão. Mano, os caras são muito vacilão, velho, do outro time. Olha isso. Olha esse bote. Vamos parar esse negócio, dane-se. Não vou terminar de matar o cara, não. Caguei. Caraca, jogar esse aqui com o time fechado deve ser muito maneiro. Mano, eu vi que vários de vocês me adicionaram. Eu vou aceitar todos e tal. Eu vou só descobrir o limite da lista aqui. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Pula, beleza. Vambora. Não me mataram, velho. Estou estonado, os caras não me finalizaram. Vambora. Vamos pontuar. Dois pontos, sério, assim? Eita, easy. Demais, fiado. Nossa senhora, velho. Os caras ficaram parados, mano. Não entendi, não. Bom, vamos lá. Eu estou com um giro. 1.070, brother. A gente vai agilizar bastante. Eu vou focar em dano. Certo? A gente vai pegar um de agressão. Eu gosto tanto de eliminações quanto do agilidade, velho. São as duas paradinhas que eu gosto mais. Eu acho que tem alguém de suporte aqui no meu time que está me curando bem. Esse pipa aí, eu vou confiar nele, mano. Então eu vou comprar agilidade, eu vou deixar mais agressivo ainda. E vou economizar o resto do dinheiro. Sobrou 370. A gente consegue rapidinho upar agilidade. Apesar que eu acho que eu vou upar agressão. Porque, mano, eu matei pra cacete já. Eu já meti um 7 parra 0. Então quanto mais dano eu tiver, melhor, né, brother? Miss Kim está bonitona, mano. Miss Kim está bonitona. Não é o cavalão? Eu comprei aquele pack lá do jogo. E ele libera todos os personagens e tal. Que bagulho é bom pra cacete, velho. Fica uma porrada de skin, panza, dinheiro. Então eu já comecei bem na fita. Tá bom, vai chato demais. Vamos ficar atrás de escudo. Tancamos. Sai daqui, rapaz. Pip, me cura. Pip. Eu preciso aprender os comandos. Tem muito comando nesse jogo no chat. Ele tem um chat mega funcional, tá ligado? Ai, 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 ai. Eu vou morrer. Hum, deu ruim aqui. Aqui deu ruim pra cacete agora. Eu dei aquele daniário ali. Só finalizei ele ainda. Boa. Esse cara já vai ter me matado umas três vezes já. Puta, pera que a gente não está pegando ponto, hein, mano. Vamos embora. Beleza, pegamos. Entramos. Tá bonito, tá bonito. Tá beleza. Beleza, finalizou. Vamos se esconder aqui. Foi, partiu. Peguei ele pra longe. Vamos pegando. Olha o maluco, veio tomar aqui na cara. Sério, amigão? Sério que você dá a cara assim? Cara, isso aqui vai ser uma das maiores estompadas que eu tenho na minha vida. Vamos botar aqui pra pegar os caras atrás da parede também. Cara, é chato, velho. Fica com o tanque do time indo de costinha. E é um porra isso. Mas vamos embora. Tá com o pé na cova aqui dali, mas eu vou... Não deu. Tentei fugir. Mas fomos bem, fomos bem. Vamos embora. Deixa eu já ver aqui a build. Já dá pra comprar mais um nível de agressão. E acabou o dinheiro. 121, a gente não compra mais nada. Vamos embora. A gente alcançou muito a carga, velho. Muito mesmo, mano. Feira-morte, mano. Quase imortal, hein. Finalizar esse bobão aqui. Ah, finalizei dois, mas acabei indo. Eliminações duplas bronze. Galei 10 eliminações duplas. Deu esse pontinho extra aí. 300, eu podia colocar um eliminações. Porque no final das contas eu confiei no Pip. Mas se eu tivesse com eliminações agora eu estaria vivo, né. Eu teria matado esses dois e panzado. É uma build maneira. Eu tento sempre ser mais focado. Mas nessa acabou com uma partida vai acabar muito rápido. Não vai dar pra gente acumular tanto dinheiro. Eu acho que a gente vai conseguir entregar isso aqui de novo. Ah, errei. Batatei. Pegamos. Boa. Mano, engolimos, cara. Stomp. Stompzão. Vídeo da Gia aí ficou show também. O link tá aí no topo da descrição se você quiser jogar. E eu conto com a dica de vocês que mais juntam o jogo pra ver se minha build ficou boa. Se vocês tiverem sugestões de builds também, mandem aí nos comentários. É muito importante pra mim. Quem ganhou a melhor partida da jogada foi esse brother da bomba. Ele foi aquela hora da ult dele. Deixa eu ver. Ele matou um brother. Ele... Entendi. Mas tudo bem. Bom, maneiro esse personagem, né, mano? Porque eu ainda não joguei, não. O arremessador de bomba ali. Mas, mano, eu tô gostando muito de que ela. Eu quero viciar nela. É uma foda, né? Você pega o personagem e já sabe que é seu estilo. Eu fui o melhor dano da partida. Vamos ver a pontuação aqui. Fiz 21 barra 2. Fui o que mais matei disparado. Não fui o que menos morri. Porque tem outros dois aqui que não morreram. Mas foi maneiro. Foi maneiro. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você quer mais Paladins, então, mais ainda. E se você quer conhecer o jogo, o link tá aí no topo da descrição. Ele é muito bom mesmo. Então, eu recomendo que vocês cliquem e conheçam. Mano, estamos juntos. Beijinho, até a próxima. E valeu.